Mãe! Certo, por aqui, assim. Aqui onde? Por aqui! Se perguntar o que estamos procurando, deixa que eu falo. Pode acreditar. Não quero falar que você quer um legging khaki. O uniforme do Grasshoppers é uma bermuda khaki, mas... Não posso usar bermuda, porque enrola na coxa e fico assada. Se isso acontecer, fico machucada demais pra trabalhar. E não estaria começando com o pé direito. Perna. Vou precisar de pelo menos o 4X. Dependendo da marca, pode ser... Ah, 6G. Esse é um legging khaki, não é? Deixa eu ver. Eu não sei. Que bom! Esse é 6G. Se me bater com essas calças mais uma vez... Ataque khaki. Eu vou ficar aqui, que estou segura. Eu experimentei em primeiro lugar a bermuda e ficou claro que não tem como dar certo. Se eu usasse a bermuda, ela ia começar a enrolar nas coxas e pegaria fogo ou começaria a sangrar. Ataque khaki. Ataque khaki. Agora é esse. Oh, meu Deus. O quê? São totalmente confortáveis? O quê? Ele... Não. O quê? Essa cor tá muito próxima do seu tom de pele, então é que... Indecente? Bom, quero dizer... Indecente. Isso define bem, eu acho. Legging bege não fica bem em ninguém. Quando você veste, parece que tá pelada. Então isso é um problema. Eu acho que não, querida. Vamos testar com a blusa comprida? Whitney! Eu tenho tudo que elas têm, só que mais. Você sabe a minha opinião sobre isso. A Whitney já está mais do que acostumada a tirar a roupa em público. Mas eu acho que as mulheres devem ficar vestidas. Principalmente em público. Eu vou experimentar uma blusa mais comprida e um tamanho maior, pra gente ter uma ideia de como isso vai ficar. Eu realmente não faço ideia do comprimento da camisa, mas se for abaixo dos joelhos, sem problemas. Se não, estamos encrencados. Mãe, é tão confortável. Eu não ligo, é demais pra mim. Eu vou usar o legging no meu trabalho, pra mostrar que me importo, e que me esforcei pra fazer o que era preciso, mas não sei se vão me deixar usar isso. Estou ansiosa. Meu Deus, eu vi um caminhão gigante e comecei a suar. Entrar no caminhão já é um exercício e tanto. Não tem nada pra segurar. Bem, tem uma coisa aqui. Aqui não. Quer que eu vá te ajudar? Mal dá pra eu entrar. Oh, eu sei. Me senti assim. E quando conseguir, o cinto é muito, muito apertado. Tipo... O cinto está um pouco justo? Pessoas magras não passam por isso, mas estou determinada a dirigir. Você acha que vai dar certo? Mãe, como eu disse, a vida é feita de escolhas. Mas onde fica o retrovisor? Eu não... Certo, sai e vai me ajudar. Certo, eu vou ajudar mais. Nem sei o cumprimento. Então fica de olho em mim. Quanto? Mãe, não enxergo. Se não ver o espelho, eu não vejo você. Ah, nossa. É o que os caminhoneiros dizem. É verdade. Tudo bem? Certo, eu não vou bater nos postes. Não estou te vendo, mãe. Não estou ouvindo. Certo, por aqui, assim. Aqui, onde? Por aqui. Nossa. Ok. Nossa, eu estou me sentindo uma caminhoneira. Estamos bem. Peguei a guia. Mãe, você está prestando atenção, mãe? Estou vendo. Estou vendo. Eu ia gritar se você estivesse na sarjeta. Certo, vamos lá. Ok? Ok. Tudo bem. Como posso ajudar? Oi, temos uma reserva para três bronzeamentos. Eu trouxe minha mãe a Ashley comigo porque nenhuma de nós já fez antes. E minha mãe jamais faria algo assim se eu não a obrigasse. Primeiro você, madame. Então, acho que ela tem que sair e experimentar a vida. E fazer um bronzeamento. E o prendedor? Aonde vai? Aqui, mãe. Depois de eu ter prendido tudo aqui. Senhor, tem piedade. Vem aqui. Vira. Tem bastante coisa que você tem que preparar antes de passar um spray. Gostei do seu cabelo assim. Isso é muita coisa. Não tenho certeza se vale a pena. Ok, vamos começar. Vamos lá? Essa é a primeira vez que faço bronzeamento. Foi igual a dança havaiana lá. Assim, assim, assim. Tudo muito moderno. Tipo dança moderna. Eu vou depois. Estou suando aqui, estou ficando para trás. Perfeito. Como membro orgulhoso da Amo Meu Corpo, adoro ficar pelada. Vá em frente que eu vou pegar umas coisinhas ali, tá? Mãe, você já viu meu corpo antes. Se eu for fazer bronzeamento, quero no corpo todo. Quer que eu jogue aqui debaixo da Gênesis? Você vai... Não, não, não encosta. Só levanta os braços. Isso. Fiquei pensando, se preciso levantar certas partes, preciso levantar alguma dobra? Eu acho que esse é um tipo de bronzeamento que ela nunca deve ter feito antes. Vou passar nas costas de novo porque você está suando. Estou feliz. Eu acho que fiquei muito bem. Eu também não estou vendo nenhuma mancha. Minha mãe ficou bem natural. Meu brinco azul. Não. Eu acabei de desenterrar eles. Bem, eu fico feliz. Porque eu não sabia onde... Mãe, você nem lembrava deles. São meus desde os anos 70. Eu sei. A moda voltou. Eles combinam com a minha necessaire. A maioria das meninas se identifica. O armário da mãe é mágico. E você entra e encontra tesouros. E se veste quando é pequena. Sempre tem algo lá que você quer. Eu fazia isso quando eu era pequena, mas gorda desse jeito. Não posso usar as calças, as blusas, vestidos, casacos. Nada da minha mãe. Então eu acabo me contentando com as bijuterias. Me devolve. Não. Põe no saco. Não. Mãe, põe no saco. Não, 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 não. Põe no saco. Mãe, 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 mãe. Eu vou olhar aqui e vou... Põe no saco. Põe no saco. Mãe, mãe, você nunca usou. Uhul. Claro que não. Não estava comigo. Você nem lembrava que você tinha isso. Lembro sim. Isso fica bom quando eu uso com jeans. Jeans. Não. Eu uso. É assim que eu uso. Eu admito, eu roubei. Mas fazia uns 20 anos que ela não usava essa pulseira. E quando ela viu, fazia um tempão que estava procurando. Mas isso aí é fogo de palha. Ela só não quer que eu use suas bijuterias. Dá pra sair? Porque está tentando... Mãe! Eu quero a pulseira e os brincos também. Mãe! Relaxa. Relaxa. Ah! Mãe! Relaxa. Relaxa. Mãe! Mãe! which